Não entendo, o quê? Me vira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo, todo esse veneno Que pura espalha Cada vez que eu passo junto a ti Por quê? Por quê? Tinha uma mulher que te amava e te querido Deixasse diz Falar tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um parrado Um vagabundo, um pobre, coitado Não te bastava Beijo Que mal te fiz eu Se me tiraram a briga E quer me ter crucificado ainda Já não passava a dor que deu a Deus Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu A história agora já é outra Porque quando Deus quer É assim Só dançando, só curtindo É show Por quê? De uma mulher que te amava e te querido Deixasse diz Falar tudo por favor Um vagabundo, um vagabundo, um pobre, coitado Oh, 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 oh Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a briga E quer me ter crucificado ainda Já não passava a dor que deu a Deus Deixou Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo, um pobre, coitado Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a briga E quer me ter crucificado ainda Galerinha De Serginho e W4 Estruturas e eventos Que mal, que mal Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu O Zé no da Zé no da Zé no Uuuuh Deixa eu chegar